Deixa eu encostar não! Ó, leva a bola lá agora, vem devagar, vem! Vem Lucas, sai aí, domina a bola, domina a bola pra ela não correr muito, isso, deixa ela passar muito não, para a bola, isso, entra, para, entra, bora Lucas, bora Lucas, bora Lucas, bora Lucas, tá ficando atrasado, Professor, a orange é de bola para ali? Não, amarelo, bora Lucas, bora Lucas, bora Lucas, bora da o Gael lá, Gael pega aquela bola ali Gael